Aplausos 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 Boa! 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 Calma Calma 3 minutos 3 minutos 3 minutos 4 minutos 5 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 minutos Que lindo Quem joga com ele brilha Calma 5 minutos 4 minutos 5 minutos 5 minutos 5 minutos Gerardo Valeu, valeu 4 e 5 Vamos agora, falta um pouquinho Segura Sai, ele pega, falta Ai que lindo Sai da frente, gente Uau Valeu, cara Última sequência Valeu, garoto Valeu, garoto Valeu Valeu, garoto E aí Valeu, garoto Valeu, garoto